Você sabe muito bem que se tem evento de pagode e samba, o Felipinho tá mais do que presente. Então agora você vai conferir tudo o que aconteceu aqui no show do Fundo de Quintal, em Santa Bárbara do Oeste. E aí, você gosta de samba e pagode que nem o Felipinho? Então não sai daí, que tem muita coisa legal. Qual o samba que representa vocês dois? O samba é alegria sempre. Você sempre vai demonstrar felicidade no samba. Jamais tristeza. E é isso. Eu sou cantora, canto samba. Então pra mim, o Fundo de Quintal é a minha referência. Como é que é pra vocês ver esse público de 10 anos até 90, 100 anos curtindo vocês? Como é que é? 12, 15 anos curtindo o show do Fundo de Quintal. Rapaziada, nós temos 40 anos de carreira. Só vitória. O que é o samba pra vocês? O samba é novo. O samba é tudo pra gente, né? É aí o Fundo de Quintal, 40 anos de carreira. O samba é alegria, é energia, é gratidão, é amor, é vitória. A notícia tá sempre de portas abertas pra vocês, viu? Muito obrigado e parabéns. Semana que vem, Felipinho tem mais pagode pra você e olha, os travessos, são prazer. Quer participar? Então entra no arroba Notícia FM, tem promoção rolando. Agora você me dá licença, porque eu vou lá curtir Fundo de Quintal. Vou sambar muito, viu? Tchau. Notícia FM, 88,9.